Salve galera do TudoPente! Hoje iremos falar sobre sintomas da gravidez. Mas antes de começar o vídeo, ajude o nosso canal a existir. Clique em gostei e inscreva-se no canal. Segundo o Ministério da Saúde, os primeiros sintomas da gravidez geralmente aparecem quando o óvulo é instalado na parede pudeu poucos dias após a relação sexual. Um dos sintomas mais importantes da gravidez é o atraso da menstruação. E compreender os sintomas da gravidez é importante porque cada sintoma pode ter outros motivos além da gravidez. Toda mulher é diferente. Assim são as suas experiências de gravidez. Nem toda mulher tem os mesmos sintomas ou os mesmos sintomas de uma gravidez para a outra. Se você está se perguntando se você pode estar grávida a única maneira de saber com certeza é fazer um teste de gravidez. Mas alguns sintomas podem indicar uma gravidez. Veja agora quais sintomas são esses. Atraso menstrual Fome Topo de cabeça Seios maiores e mais sensíveis Aurelas mais escuras Pequeno sembramento na dor Aumento da frequência da unicção Aumento do peito Cólicas Aversão a cheios fortes Desejos extremos Desejos extremos Estabilidade emocional O peito aumentado Salivação aumentada Inxaste da vulva Inxaste da vulva Suor excessivo Inflatulência Esses são os principais sinais de uma possível gravidez Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu comentário E nos ajude Inscrevendo-se no canal E até o próximo vídeo Inscreva-se no canal